Está oficialmente aberto o ano letivo 2022-2023 da Universidade Sénior do Rotary Clube de Mirandela, que está de regresso em força depois de dois anos intermitentes devido à pandemia da Covid-19. Para integrar esta Universidade Sénior não são exigidas habilitações específicas. Todos os que tenham mais de 55 anos, aposentados ou que disponham de tempo livre e queiram continuar a aprender e participar num grupo de discussão, podem mesmo inscrever-se. Para já estão inscritos cerca de quatro dezenas de alunos, mas o diretor da Universidade Sénior, Manuel Rodrigues da Silva, ressalva que as inscrições continuam abertas e é mesmo só aparecer, nem que seja para experimentar. As inscrições estão abertas naquelas disciplinas que nós já tínhamos, o inglês, as manualidades, a informática, o teatro, todas elas estão perfeitamente divulgadas. As pessoas não precisam de mais nada senão aparecer para usufruir. Vêm para ver se gostam, se não gostarem vão-se embora, ninguém leva a mal. Temos aqui um espaço aberto, uma espécie de convívio e de liberdade, onde as pessoas praticamente fazem o que querem, dentro de algumas regras, claro. Temos uma biblioteca excelente, se a pessoa quiser vir a ler um livro, vem, senta-se e vê um livro e lê um livro. Portanto, temos tudo o que é possível para as pessoas que estão habituadas ao que estão na reforma, ou que estão sentadas no sofá, que estão fartas de ver a televisão. Portanto, saiam de casa, venham, nem que seja só uma vez para experimentar. Vão ver que depois vão gostar. Este é já o sétimo ano de vida da Universidade Sénior do Rótico de Mirandela, que só tem sido possível com muita capacidade de resiliência e com as parcerias estabelecidas, por exemplo, com o município, que se deu às instalações da antiga Escola do Bar do Pinheiro e da Junta de Freguesia Local, como faz questão de sublinhar, Manuel Rodrigues da Silva. Principalmente nas idades mais avançadas, sete anos já significa alguma coisa. Atravessámos a pandemia, foram quase um ano e meio de alguns sobressaltos, mas continuamos, continuamos resilientes, orgulhosos daquilo que fazemos. Temos umas excelentes instalações que a Câmara Municipal, de facto, nos cedeu e nós estamos muito grátis por isso. Temos tido o apoio incondicional da Junta de Freguesia, também sempre que pedimos qualquer coisa estão disponíveis. E a própria população em geral compreende e acho que gosta da Universidade Sénior. Nós gostamos muito e vamos continuar, porque uma das características que nós temos é, de facto, a resiliência, vamos ser resilientes, vamos continuar até podermos. O corpo docente é voluntário e tem sido a pedra basilar deste projeto. Temos, de facto, colaboradores excelentes em termos de professores. Aquela pessoa que vem aqui de uma forma absolutamente gratuita dá o seu contributo e nós estamos extremamente agradecidos. E é muito difícil arranjar hoje que as pessoas tenham a sua vida profissional, tenham as suas atividades, os seus filhos, mas nós, de facto, tivemos sorte que temos aí um grupo, uma boa meia dúzia de monitores e professores que estão sempre disponíveis e estão sempre, são os primeiros a chegar. Às vezes ainda não chegou e já cá estão. E quero agradecer aqui e reconhecer que isso é muitíssimo importante e sem eles não era possível, não era possível fazer nada. Este ano letivo também se abre uma nova janela de oportunidade de interação com os mais novos após a criação dos grupos de Interact e Rotaract do Rotary Club de Mirandela. O Rotaract, através daqueles grupos de jovens que criaram Interact e Interact, são miúdos muito interessantes. Já com ideias muito formadas, esses jovens estão connosco e vão nos ajudar. Por exemplo, na informática, estamos a dar aulas a pessoas que pouco sabem. Precisamos de auxiliares e essa malta ajuda, vai ajudar muito a ir ao local e dizer é assim, é assim. E, portanto, a esta interação, trazer juventude, isso vai ser muito importante e penso que daí vamos tirar grandes contrapartidas e vai ser muito importante para nós. Uma parceria que o presidente do Rotary Club de Mirandela, Tiago Ribeiro, considera ser uma enorme mais-valia. É o propósito principal da criação do Interact e do Rotaract. É nós conseguirmos conciliar as mais-valias do Interact, do Rotaract, e trazê-las à Universidade Sénior. É a diversidade das idades que nós temos que vai fazer com que este projeto esteja uma mais-valia para a cidade. Nós precisamos de gente na Universidade Sénior, estamos cá também para apoiar. Temos os interactistas e os rotaractistas a trabalhar para isto. Cada vez mais é muito importante termos estas sinergias todas juntas. Também a presidente do município de Mirandela, Julio Rodrigues, elogia o papel da Universidade Sénior na comunidade. Esta Universidade Sénior conta sempre com o apoio do município, dinamizam uma série de atividades. Também serve para a ocupação de tempos livres. E, acima de tudo, pelo convívio que esta abertura do ano letivo significa este ano, depois de dois anos praticamente suspensas as atividades da Universidade Sénior, este ano arrancam com uma festividade e com um número de inscritos significativo e com a intenção de expandir ainda mais as suas atividades. Portanto, é uma excelente iniciativa e o município de Mirandela apoiará sempre as suas populações, em particular os menos jovens, que dinamizam e são interlocutores de várias gerações. E tem muito conhecimento, muito saber fazer, que nós precisamos efetivamente de prolongar e de perpetuar na nossa sociedade. Desde o início da semana, abrigou o ano letivo 2022-2023, da Universidade Sénior do Rotary Club de Mirandela, mas as inscrições continuam abertas para os maiores de 55 anos.